Bailão da ruinha, onde tudo acontece Bailão da ruinha, onde tudo acontece Bailão da ruinha, onde tudo acontece Elas tão malucas pra fazer um bom boquete Elas tão malucas pra fazer um bom boquete Vai mamar, vai mamar, na rua da escola Vai sentar, vai sentar, na rua da escolinha Daniela representa Itaco, Bucetão nos cria Toma, 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 Daniela Toma, 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 Rafaela Toma, 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 Gabriela E tá joelhada com a boca na minha peça Toma, 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 Daniela Toma, 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 Gabriela Toma, 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 Rafaela E tá joelhada de boca na minha peça E tá joelhada de boca na minha peça Depois que ela se apegar É só socadão na tcheca Empurradão na tcheca Só socadão na xereca Mas fala que ama tu Só pra comer tua xereca Tá ligado, né? Peraí, peraí, puta esse bagulho dá uma música Peraí, peraí Olhou? Gostou? Então pode fuder Calma aí, calma aí Olhou? Gostou? Então pode fuder Pode, pode Vai fuder com a nossa gangue Pode, pode Vai fuder com a nossa gangue Toma, toma, toma Toma, toma Dani, Dani Dani, Dani, Dani Daniela, toma, toma Toma, toma, toma Rafaela, toma, toma Toma, toma, toma Gabriela, e tá joelhada Com a boca na minha peça Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Daniela, toma, toma Toma, toma Toma, toma Gabriela, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Rafaela E tá joelhada de boca na minha peça E tá joelhada de boca na minha peça Eu louco de droga Eu, atrás de seu xó, tá louco de droga Eu, atrás de seu xó, tá louco de droga Eu, atrás de seu xó, tá louco de droga